Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Chocolates e hoje estou aqui na Funchal fazendo essa live aí mega especial para vocês. Hoje eu vou utilizar os chocolates da Harold. Vim fazer aí um bombom, bombom aberto de ferreiro roché, espero muito que vocês gostem e agora a Nini vai deixar um recadinho aí para vocês. Boa tarde pessoal, estamos começando mais uma live aqui na Funchal. E lembrando vocês que a Funchal tem três unidades em São Paulo, na Zona Norte, Avenida Edu Chaves 767, Avenida Tucuruvi 574 e Avenida Nossa Senhora Doloreto 835. E para você que não está em São Paulo ou prefere comprar online, temos nosso site também, www.funchapapéis.com.br. A gente via para todo o Brasil e temos frete grátis especial, ô, frete grátis não, pelo amor de Deus. E temos um frete especial para São Paulo. E qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato com a gente pelo direct ou pelo número 11976497943. Beleza pessoal? Agora vamos começar aqui a nossa receita. Para mim fazer esse bombom aberto, eu vou utilizar essa forma da BWB. Esse, o código dela, está até meio perdido aqui. O código dela é 801. É aquela forma de de pão de mel, que tem a grande, a mini e a pequena. No caso, essa daqui é a média, que é 801. Daí é aquela forma de três partes. Todas essas formas, ela tem a marcação aqui, ó. Acho que vocês já devem saber, tem a marcação de copo de chocolate. Aqui eu já levei a cobertura para derreter. Ó, já está aqui derretido. Aqui eu estou utilizando o Top Harald ao leite. Tem ao leite, tem o blend, tem o meio amargo, tem o branco. Gosto bastante de utilizar essas coberturas e eu vou utilizar ela para estar fazendo as casquinhas do meu bombom. Aqui eu já derreti para adiantar, porque aqui o microondas é um pouquinho devagar, então, para ficar muito tempo no microondas, então, eu já deixei derretido. E uma pergunta que, às vezes, o pessoal faz bastante. A cobertura tem temperatura para utilizar? Sim, tem temperatura. Quando você for utilizar uma cobertura, use ela entre 38 a 35 graus e sempre mexa muito bem. Quando o seu chocolate está em repouso, tanto o chocolate quanto a cobertura, sempre mexa, porque a gordura, ela acaba se concentrando no meio. Então, sempre mexa para estar fazendo aí as suas casquinhas. Então, eu vou colocar aqui até a marcação da minha forminha. Aqui, tanto pode fazer o bombom aberto como o bombom fechado. Eu vou mostrar as duas opções que vocês podem estar aí fazendo. Coloca aqui até a marcação da forminha. Se tiver alguma dúvida também, pode estar perguntando. Você me fala aí, tá aí. Pode deixar. Pessoal, lembrando também um recadinho importante. A nossa live vai ficar salva. Fiquem tranquilos. Eu vou deixar salvo no final junto com a receita completinha para vocês, tá bom? Que sempre me perguntam. Sempre alguém pergunta, vai ficar salva? Então, já estou falando desde já, vai sim. Coloquei aqui aquela batidinha clássica. É importante bater a forminha para sair aquelas bolinhas de ar. Coloco a outra parte. Dou uma pressionadinha. E agora, vou levar para a geladeira. Aqui, peguei meu outro bombom. Deixa eu colocar esse aqui para eu não me confundir. Meu chocolate está derretido. Aqui, eu estou utilizando o Melk. Melk ao leite em gotas. Olha, já está derretido. E vou acrescentar 160 ml de creme de leite. Creme de leite de caixinha, aquele 17% de gordura. Vou acrescentar aqui. E vou preparar o meu ganache. Aqui é um ganache que eu estou fazendo. Para me fazer o recheio de ferreiro roché. Mexo bem. Geralmente, sempre quando faz um ganache, ele fica bem fluido. Aí, você tem que dar aquele tempinho de descanso. Que é preciso. Porque, ainda mais agora que eu vou fazer o bombom aberto. Eu quero fazer aí um trabalhinho de bico. Para ficar bonitinho. Então, assim ó. Não tem como. Ele fica bem fluido. Agora, você deixando ele descansar. Dentro aí de umas 6, 8 horas. Aí, já dá para você até fazer um trabalhinho aí de bico com ele. Olha só como que ele fica. Fica bem, bem fluido. Só que depois, ele pega a consistência. Aqui, eu estou utilizando a proporção de cada 100 gramas. Eu acrescentei 70 ml. No caso, ó. Desculpa. Porque eu errei. É 140 ml de creme de leite. Que a cada 100 gramas de chocolate, você acrescenta 70 ml de creme de leite. E aqui, eu vou utilizar essa pasta. Pasta saborizante da Bela. No sabor avelã. Daí, aqui nessa quantidade de 200 gramas de chocolate, eu acrescento aí uma quantidade de 8 gramas aí de pasta saborizante. Ó, aqui é uma colher de sobremesa, ó. Essa quantidade que eu vou acrescentar aqui no meu recheio. Caso você não tenha a pasta de avelã, pode estar substituindo também pela essência, a essência de avelã. Daí, acrescenta aí umas 5 gotinhas pra essa quantidade e já fica ok. Porque a essência, ela é bem forte. E assim, a diferença da essência pra pasta, que nem um exemplo. Você utiliza uma pasta, fica aquele sabor mais agradável, assim, né? Pro paladar. Agora, a essência, ela já é um pouco assim, artificial. Não fica assim, tão saboroso como você utilizar uma pasta saborizante. Ó, eu mexi aqui. E meu recheio já está prontinho. No caso aqui, eu teria que aguardar ele pegar a consistência. Geralmente, assim, quando eu faço algum recheio, eu sempre gosto de estar fazendo à noite. Pra mim, estar trabalhando no dia seguinte. Que aí, não perde tempo, né? Já sabe que você tem aquela produção lá à noite. Vai lá, prepara os recheios, deixa lá tudo prontinho. E quando for no dia seguinte, você já faz os seus produtos. Nenhuma dúvida, Lini? Então, temos uma pergunta. Diga. Se pode usar, aquela marca lá. Aquela marca ali. Ah, Nutella? Isso aí. Então, aqui, para o recheio, eu não gosto de acrescentar a Nutella. Ó, tá aqui, ó. Não tem problema de falar não, amigo. Então, tá bom. Então, quando eu vou utilizar Nutella, como que eu faço? Eu gosto de fazer camada. Porque se eu for colocar aqui uma colher de... Vamos falar de colheres, né? Uma colher de sopa aqui de Nutella. Porque como é uma quantidade pouca aqui de recheio. Você vai gastar a Nutella e não vai dar sabor ali no seu recheio. Então, eu sempre gosto de fazer separado. Tanto que eu trouxe a Nutella, para quando eu for fazer a montagem do bombom, eu colocar ele separado. Fazer uma camadinha ali para dar o sabor. Porque quando coloca junto assim, não sei se quem tá aí faz recheios dessa maneira, colocando junto, se concorda comigo. Que nem assim, uma pasta saborizante ou então a essência dá muito mais sabor do que você acrescentar a Nutella aqui. A Nutella eu já aconselho a utilizar pura. Ó, vou deixar aqui o meu recheio. Que agora não dá para eu utilizar ele, mas eu trouxe ele já aqui prontinho. pra mim utilizar, que ele já tá na consistência. É a mágica. É. Ó, aqui eu tô utilizando o bico 1M da Wilton. Eu já vou ver se minha casquinha já gelou. Eu acho aqui. Caramba. Acho que tem um pouco rápido, né? Ah não, já. Já? Nossa, que rápido. Faltou no micro-ondas na geladeira. Pois é. Foi bem rápido mesmo. Ó, aqui eu vou tirar o silicone. Eu ia até falar pra deixar no congelador, pra ver se é mais rápido, mas... Já que foi... É chocolate congelador, não combina. Deixa. É gente, que nem aqui ainda, como que eu tô fazendo na live, que tem que ser algo mais rapidinho aí pra vocês, né? Sim. Aí eu até poderia, né? Colocar ali no freezer pra acelerar, mas o correto aí... É, sim. Não podem colocar no freezer, tá? Sim. Colocar na geladeira. Não. Aqui é só as gambiarras. Vou tirar aqui o silicone. Acho que faltou uma. É, uma eu não fiz. Eu deixei aqui. Não, uma de silicone ali, não é? Essa daí? Essa, né? É verdade. E olha que eu odiei essa, hein? Ó, rapidinho. Muito rápido. E qual a numeração dessa forminha? 801. 801. Pra quem tá perguntando aí... Deixa eu tirar essa barbinha. Essa daqui é a forma de pão de mel à média. Sim. Temos aqui na Funchal, hein, pessoal? Aqui tem tudo. Maravilha. Nossa, aqui tem. De forminha. É um paredão enorme. Só de formas. O pessoal tá muito quietinho aí, hein? Eles estão, né? Estão prestando muita atenção. Estão atentos. Estão atentos. Ó, essas rebarbas podem voltar pra derreter também. Eu vou pegar uma aqui e voltar pra minha forma. Que esse eu vou fazer ele fechado. Que aí fica duas opções pra vocês fazerem. Tanto aberto como ele fechado. A Isabela tá te mandando um abraço. Outro, Isabela. Tá morrendo de saudade de você. Ó, volta aqui. E vou levar ali pra derreter meu chocolate. Ó, agora... não. Entrei que eu ia fazer errado. Eu vou fazer uma decoração aqui nessa... Na bordinha dessa casquinha. Aqui eu tô utilizando a castanha de caju, de xerém. É xerém porque ela é bem lindinha, mas é a castanha de caju. Só que esse aqui eu comprei aqui, ó. Ó, só. Vou levar mais um pouquinho. Pessoal, só lembrando, quem tá chegando agora, que a live vai ficar salva. Então, vocês não perderam nada. Fiquem tranquilos. Vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem. Mas ficam aí. É. Mas fiquem aí. Compartilhem a live. Sim. Conhece lá uma amiga confeiteira, uma aí. Compartilha essa live. Isso aí. Estão perguntando qual chocolate foi usado pras casquinhas. Eu utilizei esse daqui. Top da Harald. Top da Harald. Que é esse daqui que eu tô derretendo, que eu vou fazer aqui uma decoraçãozinha. aqui na bordinha. Era bom que eu tivesse um pincelzinho, sabe que tem aqui? Eu acho que tem sim. Eu lembro que eu vi. Vamos analisar. Se tiver, a gente dá uma adaptada. Vamos fazer aqui de silicone. Não. Não. Eu vou fazer aqui em volta. Se tivesse mais chocolate em bowl, era só dar uma mergulhadinha. Uhum. Vem aqui. Ó. Uma dica. Pra não ficar caindo. Dá uma palpadinha assim. Pra ele grudar bem. Olha só. Um detalhinho já faz toda a diferença aí no seu produto. Deixa eu tentar mergulhar que eu acho que é melhor do que com um pincel. Acho que é mais rápido, né? É. Deixa eu abrir um aqui e vai dar uma parte aqui. Sim. Aí, deu bem mais prático. Tirei aqui o excesso. Eu venho rogando aqui. O detalhe faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu foco bastante nisso. Tudo pra agregar, né? Valor ao seu produto. Sim. Pequenos detalhes que dão grande valor. Sim. Além de ficar muito bonito. É, você tem que chamar atenção pelos olhos, né? A pessoa vê ali. Uhum. E assim, quem já conhece o seu produto, tudo bem, né? Já conhece ali. Mas, quando você quer atingir aí, quanto mais e mais clientes, né? Sim. Então, você já tem que ter aquele impacto na imagem. Sim. Que é o que o pessoal fala, né? A primeira impressão é a que fica. É. É verdade. Rapidinho. Dá pra nem ter cuidado com o pincel. Rapidinho mesmo. Eu achei que a quantidade que tava ali não ia dar. Uhum. Agora, eu vou pegar, né? A Nutella. Vou intercalar aqui com o meu recheio. Pegar um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de Nutella em cada bombom. Ao invés de vocês misturar no recheio, vocês coloquem elas separadas. Vai dar muito mais sabor. Eu já fiquei com água na boca. Eu já fiquei com água na boca. Aí, foi. Eu tô com medo do saco e ia estourar. Ai, meu Deus. É. 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 que ele tá cremosinho. É. que eles nunca fizeram. de creme de creme de creme de leite. é. É. dois dela. É. 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 Eu acho que todas mesmo. Ah, eu nunca vi. Igual. Normal. colocar aqui confeiteira real. É. Ó, o bombom fechado. E agora eu vou tampar esse bombom. daí tanto tem a opção aberta como o fechado. Vou dar uma batidinha e vou levar para a gladeira. agora que ainda não acabou. Uhum. Vou colocar aqui em cima. Vou decorar em cima com o peniche. aqui eu vou partir ele no meio. E quem não ama, né? Sim. É. É. Que nem ferreiro rocheiro. Kinder Bueno. Nossa. Rafaela. Chama muita atenção no pessoal. Ó, vou cortar meu ferreiro no meio. Eu amo essa faca daqui. Eu preciso comprar uma faca dessa. Ai. Olha, ele sai perfeito. Sim. Tem de vários tamanhos. O segredo, antes eu achava que era... Você saber que a divisória é certinha. Não é. O segredo é a faca. É a faca. Essa faca é tudo. Olha, quando que eu torno o penicheiro rocheiro e não quebra, meu Deus. Olha, eu vou colocar aqui em cima. E aí, cadê? Eu vou jogar mais um pouquinho dessas castanhinhas aqui em cima. Bem pouquinho. Só para dar um charme. E aí, vocês gostaram do meu bombom? Estão gostando. Estão falando aqui que top. Não sei se dá para visualizar ele direitinho. Dá, dá sim. Olha que rápido. É muito rápido. Adorei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu levar para derreter aqui. Fazer uma decoraçãozinha nesse daqui também, né? O pessoal está falando aqui, amando, lindos. Você falou que tem de todos os tamanhos, né? Sim, tem. Hoje eu vou comprar uma decoraçãozinha. É que eu só lembro quando eu venho aqui. Sim. E você sempre fala. A hora de ir embora, daí acaba na correria. Sim. Esquece. Não esquece. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui um tapãozinho. Sim, pessoal. A receita vai ficar toda na descrição depois, quando eu salvar a live para vocês, tá bom? Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Eu queria um saquinho, mas eu estou sem saquinho. Ah, eu acho que na gaveta deve ter. Vai dar. Vai dar? Vai dar. Aí. O vídeo é esse também. Tem que segurar. Sim. Vou pegar aqui e logo também umas pastainhas aqui. E aqui ficou a opção dele fechado também, ó. Tanto pode fazer aberto, quanto pode fazer fechado. Isso aí. Nenhuma dúvida. Por enquanto. Tranquilo. Só elogios. Muitos elogios. Obrigada. Vamos no nosso momento print. É isso que eu ia falar, né? Nosso momento print. Vou desativar aqui os comentários para vocês. Deixa eu pegar aqui e aqui. Opa. Bora lá. Primeiro o Instagram. É assim? Sim. Agora o pessoal do Facebook. Ae. Foi. 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 Perfeito. Ó, deixa eu falar um pouquinho sobre... Que eu não sei como não perguntaram, né? Sobre as embalagens. Ninguém falou sobre embalagens. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Acabaram de perguntar de precificação. Porque todo mundo perguntaram, mas eu coloco a outra para vender esses bombons. Sim. Eu até ia falar para você pegar lá embaixo, mas acabei esquecendo. Mas pode colocar dentro de caixinha ou então dentro daqueles potinhos, né? É... Pior que eu esqueci o nome. Essas embalagens mesmo transparente, que parece um potinho de sobremesa. Ah, sim. Pode ser assim também, ou caixinha, que onde couber o bombonzinho ali bonitinho vocês podem colocar. Então, um bombom assim, do jeito que está aqui, dá para vender aí entre uns 10 reais, assim, mais ou menos. Mas eu recomendo que façam a precificação aí certinho de vocês, porque assim, os valores variam muito, né? Sim. De cidade para cidade. Apesar que assim, vocês que é de longe, comprando aí no site da Funchal, né? Tem um preço aí bem bacana. Sim. Isso mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do bombom aberto e o bombom fechado de Ferreira Gostê. Então, é isso pessoal. Obrigada. E até logo.